Galera, seguinte, mano, tive uma ideia genial, até coloquei óculos aqui pra mim tá aparecendo realmente um gênero nesse vídeo, na real não é tão genial assim, mas eu achei muito top, já resolvi tá trazendo esse vídeo pra vocês. Qual que vai ser o esquema, mano? Tive uma ideia de uma série onde vai tá ajudando muito você que joga BR, vai tá sendo engraçado pra mim e pra vocês que jogam MJ, mano, basicamente eu vou tá pegando as melhores classes ali dos próprios do BR e vou tá passando pra vocês, obviamente, só que eu não vou testar no Battle Royale, mano, mas eu vou testar no MJ. Quem nunca teve essa dúvida, tá ligado? Pô, será que as classes ali do BR funcionam no MJ ou será que as classes do MJ funcionam no BR? E cara, vai ser muito top, porque ao mesmo tempo que vai tá sendo engraçado pra mim, pros caras do MJ e pra vocês do BR também, vai tá sendo muito bom pra vocês aí que jogam BR, porque eu vou tá passando as melhores classes pra vocês, inclusive a classe de hoje é do Evandrão, eu pedi direto pra ele, mandei mensagem pra ele e falei pra ele tá mandando uma classe, que já já vocês vão saber a arma, pra mim tá passando e testando com vocês. Tá ligado? Vamos ver aí, vai ser muito da hora, mano, eu sei que é uma ideia simples, tava até brincando aqui, esse bago de genial, mas é porque realmente eu tô muito ansioso pra essa série e porque eu curti, beleza? E cara, eu imagino que vai tá ajudando muito você aqui do BR, vai tá sendo muito engraçado pra mim e pros caras do MJ, então, velho, bora que bora pro vídeo, se vocês gostarem, deixa o seu feedback aí e vambora pro primeiro episódio dessa série, que eu não sei o nome, mas vambora, molecada. Opa, e aí, pessoal, beleza? Aqui está o Bajinho hoje com mais um vídeo de Coit Mobile aqui no canal e bora que bora pro primeiro episódio, aonde dessa vez vai ser a classe aí de AK-47, uma das armas mais fortes aí do Battle Royale. E, mano, antes de começar aqui em sexta série, eu quero tá explicando novamente pra vocês como vai funcionar, beleza? Basicamente, eu vou tá pegando ali, vou tá pedindo pras próprias me passarem classes ali do BR, aonde eu vou tá passando pra vocês, só que em vez de testar no Battle Royale, eu vou tá testando no MJ, beleza? Pra gente ver ali se funciona no MJ ou não, porque vai ser muito engraçado também e, ao mesmo tempo, tá ajudando você aí que joga Battle Royale, beleza? Se estão ligados aí, você que não joga Battle Royale, as classes do BR é totalmente diferente das classes do MJ, tá ligado lá? Os caras focam mais em alcance e tal, controle, aqui já é mobilidade e tal, então é bem diferente do MJ, mas vai ser muito top. E a arma de hoje é a AK-47, beleza? Eu pedi direto pro Ivan Dão, fui lá, pedi pra ele me passar uma classe de AK-47 e ele me passou, só que eu não vou tá mostrando a classe agora pra vocês, beleza? Eu vou tá jogando e, no final ou no meio da gameplay, vai tá aparecendo a classezinha pra vocês, beleza, irmãos? Vai ser muito top pra gente ranqueada ainda, cara, olha isso aqui. Eu tô com 6.132 pontos, tô no Mestre 5, então vai ter tryhide pra caramba, já já vou tá no lendário também, vai ser mais tryhide ainda. Então, fi, se vocês gostaram dessa série, não esquece de deixar seu likezão, se inscrever no canal e bora que bora pro primeiro episódio, terceiro classe do BR no MJ, não é esse nome da série, beleza? Mas, por enquanto, vai ser isso. Comentem pra mim também o nome de série e bora que bora jogar aí com a classe do Evandrão, um dos melhores jogadores aí do BR no MJ pra ver aí se funciona, né, mano? Porque na mão dele lá no BR faz estrago. Vamos ver aqui no MJ agora, vambora. Vamos ver. Já foi. Caraca! Vambora, fi, vambora. Mano, caiu mapa crash, só pra ajudar, né, velho? Você pode perceber que a mobilidade da classe do BR é bem pequena, ó. Mas é AK-47, né, fi? Matou aqui nem o Flash. Toma. Vamos bem, vamos bem, mano. Vem. Eu vou camperar, os caras vêm aqui pela direita, vai não? Nossa senhora, o cara me matou de hãs ali que eu não entendi nada, fi. Mano, parece que o recuo dela tá bem chatinho de controlar, velho. Mas é que é a primeira vez que eu jogo. Lembrando, não vou testar a classe antes de gravar com vocês, beleza? Primeira experiência é gravando e jogando com vocês, já foi. Hum, mano, chegou outro cara da direita. Vambora, tamo bem. Tamo primeirão, acho, não tamo? Tamo segundão, tamo segundão. Tá meio baixo essa porra aqui, boa. Camperar que eu ganho mais. Eita, ô, cara aqui. Sai. Eu salvo você, mano. Pode ficar tranquilo. Vou com a classe do Evandrão, moleque. Ninguém pegaram aí, não. Vai ter logo a... Virar essa boada agora, hein, fi? Dos caras, vem. Cara aqui, ó. Mas eu vou fingir que nem vi. Caraca. Nossa, aí é sacanagem, né, mano? Aí é sacanagem, cara. O cara não tem passo não, né, fi? Porque eu não vi o passo dele, não. Boa time. Tem que entrar nesse ponto aí, velho. Caraca, os caras não deixam pra mim, mano. Cai em cima, tem cara em cima. Bicho que eu nem vi. Calma. O cara ali. Matei. Boa time. Tui. Vai roxar em mim, fi? Hum, tô cara de 12. Toma, vem de 12,9. Se o cara acertasse o tiro, já tinha morrido. Liguei aqui. Quantas balas que eu tenho no pente? 50 balas no pente. Caraca, mano. Muita bala. E ainda eu consigo morrer pros caras pinando. Cara aqui na minha frente. Não, teu cara aqui atrás, ó. 2. Boa chave. Bora, meu kill. Caraca, eu não vejo mais ninguém. Aqui, ó. Cara aqui. Sai fora. Vai pro ponto não. O ponto é nosso. Mano, eu vou ter que ajudar o time a pegar o ponto, velho. Eu não peguei nem o ponto, cara. E é sacanagem, né, velho? Vou achar lá. Ó, cara aqui. Pô. Já foi, mano. Ela mata muito rápido, fi. Eu acho que eu peguei o jeito que eu recuo dela já. Mano, por tentar roxar no cara de QQ9 é sacanagem, né? O cara vai começar a vir pro próximo. Já foi. Pô, ela tá boa no MJ, fi. Pra quem pensou que ia ser 100% horrível, não tá não, mano. Tá boa. Tá boa também no MJ. Mano, tem muito cara aqui, velho. Pô, Deus. Mano, esse filho da puta tá me tirando, mano. Vai fora. Eu não tô pegando ponto mesmo, fi. Ah, ia roubar a kill do cara, velho. Vem, não. Boa time. Do cara atrás. Pegar um pouquinho de ponto. Só pra mim falar que eu peguei ponto. Só pra falar que eu peguei ponto mesmo. Ó, o cara já tá aqui. Vai fora. Bora, minha kill. Vai fora. Mano, tá boa, mano. Essa mira aqui é a raiz, hein, velho. Quem lembrou, todo mundo... Mano, todo mundo usava essa mira aqui no MJ antes. Hum, mano. Esse cara é chato, velho. Já veio pro próximo. Mano, eu vou mais um partido depois, cara. Tô gostando. Gostei. O cara já entrou na maldade ali. Ah, mas não vai entrar. Vai fora. Sui. Não morri ainda. Mano, impressão minha é ter um cara jogando só de machado, velho. Vem, não. Montei nosso. Sai. Sai. Errei o botão. Boa. Vem, não. Vem que você quer queimado aqui, não, fi. Tô com aquela Zé Vendrão, moleque. Cai em cima. GG, moleque. Vem, não, mano. Ficou com 16 que eu zé. Tá bom, cara. Só eu fiquei em terceiro ali, porque eu acho que eu não peguei ponto. Eu acho. Talvez os caras mataram mais. Eles estão vendo, mano. Até o MJ funciona, fi. É aquela Zé Vendrão. Não tem como. Bora mais um. Bora mais um, mano. Pô, bem que poderia cair... Olha o cara aí. Já foi. Bem que poderia cair um ride, né, velho. Sacanagem. Puxa, velho. Do nada, todo mundo parou de atirar, velho. Puxei. Bora, time. Bora, time. Cai em cima. Vou puxar nele. Vai fora, moleque. Jurava que ele estaria camperando ali pra mim. Puxei. Mano, aqui vai ser o OBG com a classe Zé Vendrão. Eita, já foi. Ah, o cara do Free Fire me matou, velho. Pô, parece que a dispersão de balas é alta, né, mano? Ah, mano. Vai querer me matar no machado? Nossa, o cara tava do meu lado, eu não vi. Cadê? Tá, mudou a spawn. Vem, não. Deu aqui. Já foi também? Tão bem, tão bem, tão bem. Acordamos, acordamos. Eu te vi aí, filha da mãe. Hum, ia mandar logo a movimentação avançada. Ah, mas eu vou tropear todo mundo. Ixi, putz, mano. Cadê o cara, velho? Caraca, mano. O Free Fire dela é muito alto, velho. Olha isso. Caraca, é muito rápido o Free Fire dela. Ah, pega. Vou camperar também. Ah, mano, tão bem, tão bem. Viramos o jogo. O time virou o jogo, né, por quê? Nessa daqui eu tô pior, velho. Tá, um dos caras tão nascendo. Lá do outro lado. Já foi. Tem outro cara ali. Sai! O cara tá da minha frente. O cara tá camperando, velho. Na maldade. O Baro me ajudou aqui, ô. Fica aí. Mano, essa mira ajuda demais, cara. Tá maluco, mano. Pô, é muito boa, velho. Faz tempo que eu não jogo, cara. Faz tempo que eu não jogo com mira no jogo. Ih, morreu. No caso, sentry gun. Hum, sabia, filha da puta. Ela matou todo mundo, mano. Ia matar os dois. Bem, não. Tá aqui, mano. Essa é a classe do mano Evandrão. No cano, ele colocou o range OWC na lente. O mira laser clássico. Eu curti bastante, inclusive, beleza, mano? Faz muito tempo que eu não jogo com ela aí no MJ. E curti bastante. Na coronha, ele colocou o coronha de ataque MIP. Show de bola no laser, como eu disse pra vocês na partida. Ele realmente foca bastante hip-fire. É o laser 5 MW, MIP. Pra diminuir a dispersão de balas do tiro livre. No hip-fire. Na munição, ele colocou o carregador estendido grande de B. Que aumenta 20 de capacidade. O carregador faz muita diferença. Imagina como que faz um estrago essa classe do BR. E, cara, é isso. Pode continuar aí com a gameplay. Mano, o recuo dela é bem de boa. Tá controlando com essa classe, velho. Bem de boa. Vem aqui. Já foi. Caralho, mano. Terran os botões. Nossa, agora ferrou. Põe esse helicóptero aí. Afinal, eu entro nesse ponto, mas nem ferrando. Puxei. Vou matar todo mundo. É, agora. Atropelado. Cadê o outro? Tá nascendo aqui. Ih, foi. Hum, tinha dois, tinha dois. Mano, eu vou entrar nesse ponto. 24 segundos ainda. Finalmente, descove o helicóptero. Já foi o hipfire dela muito bom. É porque os caras focam realmente em hipfire, né? No BR, se eu não me engano. No meu time. Você tem um cara. Boa. Tá, meu time. Posso segurar. Esse lugar que é nosso. Já vou indo pro próximo. UAB Spotted. UAV Online. Fih, 50 balas no pente, moleque. Posso pinar à vontade. GG ia morrer, mano. Fiquei cercado ali. Fih, esquece. É aquela zivandrão. Funciona no BF, funciona no MJ. Até no hipfire, eu acho que funciona. Muito top. Espero que você tenha gostado, manos. Fui carregado as partidas aí. Os caras jogaram demais. Ambos os times ali jogaram demais. E é isso, mano. Espero que vocês gostem dessa série. Não sei o nome dela ainda. Comentem pra mim o nome. Beleza? Bola bater 300 likes e 1000 views aí. Menos de 5 horas. Porque eu tô muito animado pra essa série. Parece que é algo simples. Eu tava brincando. Inclusive, aquela hora eu tava falando do óculos. Mas é porque realmente eu gostei da série. Eu gostei da ideia. E trouxe aqui pra vocês direto, tá ligado? E é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Clássio Evandrão apareceu no meio da gameplay. A classe dele, beleza? Não foi o creation. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Falou, Zê. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.